Boas pessoal, aqui quem fala é o Sky e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez mais um vídeo e que jogo é este, é o Call of Duty MW3, Modern Warfare 3. E eu não sei há quanto tempo é que este jogo não aparecia no canal, sinceramente. Eu creio que fiz um vídeo, já foi há muito, muito tempo. E eu perguntei se vocês queriam talvez que eu fizesse alguns comentários ao vivo em codes anteriores. E eu decidi fazer, porque não, aqui no MW3. Não sei se isto é um início de uma série ou qualquer coisa assim parecida. Em que eu vou tentar fazer alguns comentários ao vivo em Call of Duty's anteriores. Mas vou aqui jogar de MW3 depois de muitos, muitos meses. Não sei, sei lá, se já passou um ano. Provavelmente já passou um ano desde que eu não tocava neste jogo. Não sei se vai correr muito bem. Não sei com que arma é que vou jogar. Mas vamos começar aqui num time de atletas. Provavelmente que é o que tem mais pessoas a jogar. E vamos ver como é que corre. Eu talvez vou jogar de... Se cara é... Eu não... Meu Deus, meu Deus. Não, não consigo dar muito. Consegui dar muito, consegui dar muito e consegui dar muito. Vamos jogar aqui no Dome. Já tenho muitas saudades de jogar este jogo. Foi um jogo que quando eu me chateei muito, mas sem dúvida alguma. Jogar agora depois de muito tempo vai ser bastante interessante. Eu acho... Vocês estão a ver que as minhas classes são um pouco diferentes. Aqui com os botões e com cores. Isto era um glitch que havia na altura no Call of Duty Alita. E que dava para personalizar assim o nome das vossas classes. E deixar assim um pouco diferentes. E eu não sei, talvez jogue de P90 ou então de... 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 MP7 era uma arma muito boa neste jogo. Esta é a minha classe mais tryhard possível. Vocês estão a ver aqui. Eu provavelmente vou jogar de... De P90. Vou jogar de P90. Exatamente. Vamos ver como é que corre neste Dome. Que era um dos mapas que eu também mais gostava neste jogo. Como eu estava a dizer, este foi um jogo onde eu me chateei muito. Muito mesmo. Por causa do Death's Man Hand principalmente. Por causa de todos os Death's Tricks. Por causa de muitas coisas. Muita bullshit que havia neste jogo. Era muito difícil lidar com este jogo. Mas sem dúvida alguma foi um dos Call of Duty's que eu mais joguei de todos. Não sei se... Não foi o que eu tenho mais tempo. Provavelmente o que tenho mais tempo será o Black Ops 2 ou o Black Ops 1. Mas sem dúvida alguma este também está no topo da lista. E eu vou jogar aqui de... 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 Não, vou jogar de MP7. Vamos ver como é que corre. Esta é a minha classe provavelmente a mais tryhard possível. Outra coisa muito boa... Meu Deus, eu não estou habituado... A minha sensibilidade está muito alta. Eu vou ter que baixar a sensibilidade. Isto está muito alto. Provavelmente está no máximo. Exatamente. Vou meter aqui no 8. Vou ficar um pouco melhor. Eu queria mandar uma stun, mas eu tenho isto. Um Portable Radar. E eu acho que eles estão ali em cima. Exatamente. Consegui ali matar um... Ai. O Special Strike Package. Outra coisa muito, muito boa. Que havia... Meu Deus, estão a tentar matar-me. Que havia neste MW3. O Specialist... Era sem dúvida uma coisa muito boa. Que é o quê? Vocês ganham perks em vez de streaks. É espetacular. E se vocês conseguirem fazer 7 ou 8 kills seguidas. Dependendo se tem hardline ou não. Vocês conseguem todos os perks do jogo. Todos, todos, todos. Ficamos quase invencíveis. Direi eu. Quase invencíveis com todos os perks do jogo. Consegui dar aqui uma assistência. Estou a jogar bem calmamente. Porque eu, como já não jogo isto há muito tempo. Tenho que jogar um pouco mais calmamente. E eu estou a tentar matar aquele inimigo. Mas a minha mira está muito, muito má. Meu Deus. Eu mando para aqui uma stun e matou-me com um barril. A minha mira está mesmo muito má. Não esperem assim grande gameplay disto. Porque eu quis... Este é o primeiro jogo que eu faço praticamente depois de um ano. Provavelmente. Eu nem treinei antes. Precisamente para... Para ser aqui uma reação ao vivo. Do que é que é voltar a este jogo. Depois de tanto tempo. Eu não sei se está alguém lá em cima. Não consegui perceber. Mas acho que está. Acho que está alguém lá em cima. Ou então é aqui no cantinho. Não, era mesmo lá em cima. Já não conheço muito bem as rotas deste mapa sequer. Eu queria fazer uma gameplay assim ainda mais ou menos para vocês. Mas está um pouco difícil. Está um pouco difícil, devo admitir. Vamos aqui meter o nosso Portable Raider. E vamos porque não mandar um C4 para ali. Para matar um teammate. Acho que estou com double XP. O que não me serve muito. Tendo em conta que eu estou no último prestige. Mas não percebo muito bem porque é que eu estou com double XP. Vocês estão a ver. Eu estou a ganhar 200 pontos por kill. 400 quando é com Specialist. Specialist também era uma coisa muito boa para evoluir. Porque vocês ganhavam mesmo muitos pontos. Por cada kill. Por cada objetivo. E sempre que ganhavam um parque era muito bom. Eu não sei onde é que eles estão a nascer. Se é por trás. Provavelmente estão a nascer aqui no dome. Conseguimos aqui matar mais um. Tenho muitas saudades deste jogo. Sem dúvida alguma. E claro se vocês gostaram eu posso fazer mais vídeos aqui. Aqui no MW3. Por que não? Mas apenas se vocês gostarem. Se vocês não quiserem eu não trago mais. Mas como eu tinha bastantes saudades de jogar este jogo. Eu pensei por que não. Por que não fazer aqui uma gameplay ao vivo. E ver como corre. E. Não conseguimos aqui matar ninguém. Vamos já tentar avançar. Veio com uma stun. Eu não sei se está aqui alguém. Mas acho que não. Não sei se eles estão a nascer aqui em baixo. Não faço a mínima ideia onde é que estão os inimigos. Ok. Já prestasse onde é que eles estão. Não conseguimos ali matar aquele. Ou acho que está alguém aqui atrás de nós. Exatamente. Estão todos ali a sair de. Daquela casa. Conseguimos aqui. Conseguimos o Specialist Bonus. E agora sim vocês vão ver. Se eu não morrer. Claro. O que é que é ter o Specialist Bonus. Meu Deus. Está aqui muita gente. E eu agora estou com todos os perks do jogo. Por isso não tenho desculpa para morrer. Já estamos aqui a conseguir fazer uma boa streak. Outra coisa muito boa que havia neste jogo era a Moab. Sem dúvida alguma. Era um bom objetivo. Para ir atrás. Tentar conseguir uma Moab. Acabámos aqui o jogo. Não sei quanto é que ficámos. Ficámos. 11 barra 2. Não foi nada mal. Agora no final até conseguimos o Specialist Bonus. E ficou. Fiz poucas coisas com o Specialist Bonus. Mas enfim. E eu não sei se é de fazer aqui mais um. Mais um. Mais um jogo. Mas agora que eu disse isso. Eu vou me sentir mal se não fizer. Por isso eu acho que vou fazer aqui um corte. E quando começar mais um jogo eu volto. Porque este jogo foi muito rápido. Exatamente. Vou esperar aqui que quando começar mais um jogo eu volto. Bem pessoal. Já começou aqui mais um jogo. Mais um Team Deathmatch. Desta vez no Mission. Foram dois mapas que eu gosto muito do Dome. E agora o Mission. Que era um dos meus mapas também preferidos. Deste MW3. E agora não sei se volto. Eu acho que não vou voltar a jogar com o MP7. Talvez jogue com outra arma. Vamos já ver aqui. Talvez jogue Sniper. Não sei. Eu acho que não. Acho que vou jogar da ACR. De Assault ou Specialist. Talvez jogue de... De Specialist. Ou de Assault. Vou jogar de Assault. Posso ser conseguido que se consiga um Predator. Duvido que consiga mais que isso. Mas vamos tentar pelo menos conseguir um Predator. São apenas 4 kills. Vamos ver se conseguimos. Já matamos aqui um. Conseguimos o First Blood. Já tem ali mais alguém no fundo. Conseguimos matar mais outro. Vamos tentar avançar por aqui. E já mandar para ali um Portable Radar. Para ver se conseguimos ver alguém a subir aqui pela rampa. Como eu já tinha dito é um dos meus mapas preferidos deste MW3. E eu morri com um RPG. Eu vi ele a mandar o Portable Radar. Eu pensava que tinha Assassin. Mas não. Tem Hardline. Ou seja, ele sabia onde é que eu estava. E acabei por morrer. Pensava que tinha Assassin. Mas afinal tem Hardline. Claro. Morri para um RPG. É deste tipo de coisas que eu digo que este jogo não é muito balanceado. Explosivos são extremamente fortes. Tanto RPG como Dead Cement Hand. Como C4. E eu ia matar aqui alguém. Mas já morreram todos. Meio Deus. Aqui o meu time-me está-me a atrapalhar muito. Estou a tentar. Eu não conseguia ver nada. Estava ali muito fumo na frente. Estava a tentar matar aquele inimigo. Mas não conseguia ver nada. E eu vou tentar avançar por aqui. Ouvi ali um. E morri. Este é um sítio muito mal para ficar. Por hoje tem sempre um sniper lá no fundo. E eu não estou conseguindo correr. Já consegui. Consegui aqui matar um. Eu sei que tivesse ali mais alguém. Mas não. Morri ali da frente. Desta vez a equipa adversária está um pouco melhor. Está bem mais difícil de jogar. E outra das coisas. Claro. Em que este jogo não é nada bom. É no host migration. Vamos ver se o jogo não vai abaixo. Ou menos. Se rapidamente muda de host. E mudou. Não sei para quem é que foi. Não sei para quem é que foi. Mas mudou. Espero que fique bom para mim. Espero que a minha conexão esteja boa. Meu Deus. Granada. Vou esperar recuperar um pouco a vida. Conseguimos aqui matar um. Para ver se tivesse ali mais alguém. Mas não tinha. E eu desta vez. Oh shit. Vamos tentar esconder aqui em baixo. Ah. O Predator tentou destruir o AG6 overwatch. Creio que é assim que se chama. Mas não conseguiu. Falhou. Miseralvelmente. E é só RPGs exclusivos. Eu tentei fazer ali um spray. Mas não consegui matar ninguém. Tem alguém por trás. Consegui matar por pouco. Por pouco. Mas consegui matar. Vamos já tentar avançar ainda por aqui. Mandar para ali um C4. Não consegui matar aquele inimigo que ia aparecer ali. E estamos com esse 1-3. Eu nem tinha reparado. Minha equipa final também está bastante boa. E eu tentei matar aquele. Aquele. Eu não acreditava aqui alguém acampado. Tentei matar aquele inimigo que estava ali parado. E é que vai por morrer para um outro que estava deitado ali no cantinho. Eu vou voltar lá. E eu sei que vou voltar a morrer. Eu sabia. Eu sou tão burro que eu vou para lá. E eu sei que vou morrer. Mas eu arrisco à mesma. Incrível. Mas eu vou tentar outra vez matá-lo. Desta vez. Com o C4. E consegui. Não sei se era ele. Provavelmente não. E vou aparecer aqui. E vou morrer outra vez. Afinal não. A terceira foi de vez. Consegui matá-lo finalmente. A terceira foi de vez. Vamos ver se vai aparecer aqui alguém. Queria meter ali um portable radar. Para ver se tinha alguém. Que é outro equipamento extremamente forte neste jogo. É por isso que a gente utiliza-se assim neste jogo. Eu vei-se. Vei-se. Vei-se marcar de uma granada. Enemy UAV. Não é nada bom. Não é mesmo nada bom. Vamos tentar vir aqui por trás. Conseguimos. Eu perceava que tinha aqui um sniper. Acho que ele já morreu. Não sei se vai ter alguém. Tem alguém por trás e não me viu. Tem dois inimigos por trás. Conseguimos o Predator. Que era o nosso objetivo. Já não foi mal. Já não foi nada mal. Vamos ver se conseguimos agora matar aqui. Um double kill. Será? Será? Double kill. Estamos a duas kills do nosso qualquer coisa. Do nosso Overwatch. Podia eu? Eu acho que é do Overwatch. E acho que o nosso terceiro streak é um payball. Conseguimos aqui. Temos apenas uma kill do Overwatch. Será que conseguimos? O jogo está mesmo a acabar. Mas seria bastante interessante se conseguíssemos o Overwatch. Vamos aqui tentar avançar. Conseguimos o nosso Overwatch. Será que conseguimos ficar o payball? Já não vai dar. Porque faltou apenas três kills para acabar o jogo. Acabámos de morrer para um RPG. Como vocês veem há este tipo de jogadores que só joga assim. Mas enfim. Reclamar por aqui. Este jogo já está completamente... Já quase ninguém joga isto. Reclamar por aqui. Mas naquela altura foi bastante frustrante levar com este tipo de jogadores. Este jogo correu bastante bem até. Ficamos a 17 barra 7. E é isto pessoal. Espero que tenham gostado. Eu diverti-me bastante neste vídeo. Aqui a relembrar um pouco do MW3. Se vocês quiserem vídeos de codes antigos. Ou se quiserem mais vídeos do MW3. Digam aí no canal que eu vou tentar trazer para vocês. E é isto pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até à próxima.